Verônica Não estás junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Quero Teus olhos olhar Quero Tua boca Beijar Verônica Me sinto dançar Quando Não estás junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor 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 Teus olhos olhar Quero Tua boca beijar Verônica Me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor 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 Obrigado.